Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, apenas, é uma palavra pequena, eu quero refletir com a igreja sobre os limites. Hoje nós estamos sendo cada vez mais inseridos num ambiente que parece que gradativamente, de uma forma muito sutil, foi se estabelecendo na nossa sociedade. Foi entrando na nossa casa, na nossa família, foi estabelecendo valores e inevitavelmente moldando uma visão. Hoje é muito comum as pessoas terem pouquíssima noção de seus limites, de até onde elas podem ir, do que elas podem fazer, de como elas devem se comportar. Pessoas têm muita dificuldade de fazer essa avaliação. É muito comum nós acharmos, nos mais antigos, essa qualidade de uma forma mais latente. Pessoas que sabem como se comportam, que sabem... Eu vejo gente que tem dificuldade de saber com que intensidade tem que bater numa porta. Certo? Com que postura deve-se pedir licença. Coisas aparentemente tão simples, mas que me parece que os limites hoje, eles não estão existindo, nós podemos fazer tudo no momento em que queremos, na forma em que queremos. Inevitavelmente, isso tem sido extremamente prejudicial para a sociedade num todo. Então, eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, do ambiente cujo qual nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu acho que, se entendemos isso melhor, talvez nós podemos, de verdade, tornarmos pessoas melhores. Fazer com que a sociedade se veja, porque é muito difícil você olhar para si mesmo. Eu não sei se você já reparou, mas o seu nariz é logo em cima da boca. Já deu para notar onde ele está? Em cima da boca. Mas se você ficar uma semana sem escovar seus dentes e você entrar numa sala, você pode ter certeza que as pessoas que estiverem lá, vai sentir o cheiro da sua boca. Mas você acredita que o seu nariz não vai? Porque avaliar os outros é muito mais fácil do que avaliar você mesmo. Dar sentença para o outro é muito mais fácil. Nós temos muita dificuldade para dar uma olhada no nosso comportamento, no nosso procedimento. Então, vamos entender um pouquinho aqui, como é que Deus cria esse ambiente. Se nós somos filhos, vamos imaginar aqui agora como Deus prepara um ambiente para que nós chegássemos seus filhos. Preste atenção em toda a criação de Gênesis 1, desde a claridade, desde o firmamento, desde as expansões, desde o momento em que Deus separa as águas, que faz a terra, a fauna, a flora, que prepara tudo até o quinto dia, montando toda a estrutura e que prepara um homem com uma capacidade intelectual extraordinária. A Bíblia diz que Adão coloca o nome nos animais. Quando nós olhamos que tipo de filho Deus criou para colocar na terra, talvez, se nós olharmos um pouco mais de perto, vamos entender a beleza de tudo isso. E quem somos de verdade? Com tudo preparado, o homem vivendo num ambiente cujo qual recebe a conotação de paraíso? Algumas pessoas ficam confusas com o fato que aconteceu, onde o homem acaba não reconhecendo seu limite. E eu vejo pessoas hoje que, erroneamente, olham Deus como um aprisionador. Se perguntam por que é que tinha uma árvore que não poderia ser comida dentro daquele ambiente. Alguns se questionam por que é que tem um quirubim que faz com que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, mas Deus dá liberdade ao mal, a Satanás, de ter acesso ao paraíso? Por que é que Deus não protege o paraíso da entrada do diabo? Por que a entrada dele não é restrita no paraíso? Você já parou para pensar isso? Quem deu autoridade a Satanás de acessar o paraíso onde estava o homem? Quando nós olhamos isso, para isso, o que nós vemos é a capacidade que Deus entendeu que deu ao homem de estabelecer escolhas, de entender e ter discernimento sobre bem e mal, sobre ser capaz de fazer o discernimento de uma forma clara entre o que se deve e o que se não deve fazer, mesmo que isso não seja um pecado. Porque limites têm muito mais a ver com bom senso, gente, do que com pecado. Sabe? Lá na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ter a capacidade de discernir, de entender os limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos nos comportar. E hoje, inevitavelmente, o Evangelho tem perdido credibilidade, porque pessoas encontram no nosso comportamento argumentos para falarem mal do nosso Deus. O que me parece que o primeiro estágio dessa caminhada é o estágio do ímpio, é aquele momento em que entramos na igreja sem Jesus. Depois, quando o recebemos, vamos para o segundo estágio, que é o estágio de crente, aquele que crer em Jesus, mas não para por aí. Agora precisamos ir para o próximo estágio, que é o estágio de cristão, onde vamos nos comportar como Jesus. Algumas pessoas, me parece, que se paralisaram no ambiente dos crentes. Tem dificuldades. Até mesmo de entender o que Deus disse para Davi, quando vai penalizá-lo por uma conduta que fez com que as pessoas falassem mal de Deus. Deus disse para Davi, o que você fez está fazendo com que as pessoas blasfêmem de mim, falem mal de mim, por sua conduta. Porque muitas vezes, nós não conseguimos discernir os limites. e às vezes, bem-intencionados. Às vezes, sem malícia. Postamos uma foto que não cabe, fazemos um comentário que não cabe, falamos uma palavra que não cabe, utilizamos uma roupa que não cabe. E o que é isso? Na verdade, a dificuldade que temos de entender as nossas limitações. Eu faço questão de mostrar isso a você, usando o Éden. Põe para mim, Gênesis capítulo 1, versículo de número 11. Coloca na tela, eu vou falar um pouquinho. E disse Deus, Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Preste atenção. Esse texto está dizendo, Deus está dando uma ordem para que as árvores sejam criadas. E qual é o modelo? O modelo é de expansão, de crescimento, de sustentabilidade. Certo? A semente da árvore está nela mesmo, quer por polinização, certo? Quer sendo expandida pelo vento, quer ser levada por um morcego ou por qualquer outra. Quer no seu bico, quer no resto dos seus alimentos, quer nas suas fezes. O que nós estamos vendo aqui, é Deus criando um tipo de árvore. Põe o verso 29 ainda do capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. E disse Deus, Eis que tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, e toda a árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, servos há para mantimento. Preste atenção. Quando eu olho para o jardim, eu vejo três tipos de árvores. Duas não se reproduzem. Me parece que nelas não há semente. E se houver semente em seu fruto, ele não tem autorização de Deus para se propagar. Que árvores são essas, pastores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo a Bíblia, e está escrito ali, de toda a árvore, aliás, tem texto que diz que todo animal, toda ave e tudo aquilo que Deus criou serve para o homem de mantimento. Se você acha que isso não é liberdade, eu não sei o que é. Com certeza, com as leis que nós temos, nós temos muito mais restrições das leis humanas do que das leis divinas nesse momento. o que olhamos é um homem que pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida a hora que quiser. A única coisa que ele não pode comer é da árvore do conhecimento do bem e do mal e diga-se de passagem que naquele paraíso só tinha uma. Não tinha cem árvores dessa. Não era por onde Eva passasse e o Adão que tinha uma árvorezinha dizendo vem. Não, era uma árvore só. O homem podia comer tudo, tudo, tudo. Fala comigo tudo. Isso. De novo, que está fraco. Fala tudo. Isso. Só uma. 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 No meio de tudo, tudo, tudo. Uma coisinha só. Se isso não é liberdade, o que que é. Eu não sei. Come na árvore da vida, come maçã, come. Pastor, que esse dia me perguntaram numa live minha que fruto era. Eu falei, boa pergunta, irmão. Quando eu estive lá no paraíso, esse dia o cara perguntou, pastor, e os dinossauros tiveram quando aqui? Falei, nossa, dinossauro. Eles existiram, mas eu estava aqui não. Gente, não tem a ver com o fruto da árvore, tem a ver com o limite. Essa árvore, se você pensa, ela ainda está na vida de muita gente hoje, que está fazendo ou rompendo os limites que Deus disse para não romper. Esquece o fruto. Até porque essa árvore não se reproduziu. Era uma só. Então, não corre o risco de você passar pela abelha do rio e encontrar essa árvore e comer. O que acontece é que você pode passar por aí e comer outra coisa que não devia ultrapassar o limite. desobedecendo. O ambiente é criado com uma proposta de dar ao homem total liberdade. O homem tem acesso a tudo. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus colocou um lugarzinho para se estabelecer. Aquela árvore ali, aquele ambiente, aquele limite, você não pode ultrapassar. por quê? Para que você saiba que você tem acesso a tudo, mas sou eu que controlo tudo e não você. Só que estabelecer limites ou cumprir isso, talvez não seja algo tão agradável. Gênesis 2, 16 e 17. Coloca para mim. Gênesis 2, 16 e 17. me ajude aí. Gênesis 2, 16. É porque às vezes o computador lá não tem memória, tem uma vaga lembrança. Ele trava. esse modelo não vai funcionar hoje. Não vai. Travou mesmo? Deu ruim mesmo? Louvado seja Deus. É o inimigo. Não, é o computador que é ruim mesmo, é de outro. Certo? Mas preste atenção, eu vou ler para vocês. Gênesis 2, 16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comede, certamente morrerás. Deus acaba de estabelecer um limite dizendo para o homem, pode fazer o que? Só não pode fazer isso. Mas me parece que quando o homem recebe a instrução, doutora Adriana, não faz. Já era. Dá uma vontade de fazer, dá uma vontade de mexer. Você não está nem com vontade, mas se falou que não pode, dá um desejo em tu. Certo? E qual é o problema? Deus estabeleceu o limite. e se tem o limite, o satanás está lá por perto, lá vem ele. Um tempo atrás eu perguntei a Deus, Senhor, fala comigo aí, por que é que o satanás ia lá? O senhor podia bloquear, poxa, lá para o satanás, sai de reto. por que o satanás? Porque preste atenção, me parece que Deus nos criou com uma performance, com uma capacidade de performance tão grande, que Deus queria mostrar para o satanás que nós seríamos capazes de obedecer e cumprir uma missão que ele não conseguiu. Pastor, isso é impossível, não é, tem gente que consegue, não é porque você não consegue que é impossível. Pastor, é muito difícil, difícil, não é fácil para ninguém, aliás, depois que inventaram a frase, é difícil, nunca mais foi fácil. Ah, mas é difícil, difícil emagrecer, difícil engordar, difícil obedecer, difícil, 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 mas é possível para muita gente, está assim de gente, vivendo o extraordinário e está assim de gente dando mal testemunho. E hoje virou moda, todo mundo fala que é crente, ele fica pelado e é nu artístico, fala palavrão, palavrão, versículo bíblico, palavrão, versículo bíblico, tem evento que eu for e eu falo, inferno, céu, eu fico doidinho, esse dia eu fui num evento, a mulher falou tanto palavrão, mas tanto palavrão, mas tanto palavrão, mas tanto palavrão, que eu saí de lá abusado. E quando ela terminou de falar, sabe o que ela falou? Agora vamos orar. Eu falei, não vamos, que eu não consigo, só se for para expulsar uns demônios. Porque hoje virou comum, todo mundo é crente, já viu? Todo mundo, hoje virou moda. Canta um hino, vira crente, parece com a Bíblia, vira crente. Nunca vi um bicho tão bobo igual os crentes. Esse dia eu estava num lugar, a pessoa falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, o senhor? Ela falou, o senhor não tem cara de pastor. Eu falei, mas sei fazer? olha para mim agora, aí peguei a Bíblia que estava, botei. Aleluia. Falei, agora eu pareço? O assunto está mais sério do que a gente pensa. Nosso evangelho, certo? Aquilo que nós pregamos, está sendo banalizado. Então, meu filho, cuidado, porque está assim de gente, que não quer obedecer os limites, mas quer andar com fragmentos da palavra de Deus na boca. e Bíblia não é fragmento, você obedece tudo ou não obedece nada. É assim que funciona. Então, o desejo de ultrapassar limite é algo que inevitavelmente, basta que ele seja estabelecido, que inevitavelmente nós vamos enfrentar problemas. O texto diz que a tal da dona Eva, a mulher lá, o senhor não gosta de falar mal dos outros, mas a Eva estava lá. Passa ela perto da árvore e o texto diz que ela viu que a árvore é boa, que o cheiro era maneiro, que era tudo legal. Quantas árvores tinha? Quantas árvores tinha? O que ela tinha que fazer? Nunca mais passar lá. Sim ou não? Mas ela passa hoje, passa amanhã, passa hoje, passa amanhã, olha para a árvore, olha para a árvore, olha para ela, passa, passa, e o Raquilo falando dentro dela, pega a Eva, pega a Eva, pega a Eva, porque ninguém acorda de manhã e diz hoje eu vou pecar. Hoje resolvi que vou adulterar. Não é assim, ninguém acorda, ninguém. Adultero é assim, você que é homem, uma mulher maneira, gostosa, porque a mulher feia não tenta ninguém. A mulher feia entra no céu porque recebe um novo corpo, não é verdade? Isso é heresia, ok? É brincadeira, deleta isso. mas presta atenção, a mulher, as pessoas olham para você e medem. Olha para tu e vê como tu olha. Dia seguinte, olha para tu de novo. Bom dia. nossa, você está bonita hoje. Sério? Você acha? aí vai, 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 aí cai, aí chega no meu gabinete e fala, pastor, quando eu vi já estava lá. Nossa, teve um encontro com a mulher invisível. Deve ter sido. Ô meu irmão, tem que ter cuidado do sistema de segurança. A tentação está aí, aquela voz falava para a dona Eva, pega, pega, pega e pega. A vontade só foi crescendo, 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 um dia ela foi lá e ultrapassou o limite. E aí, é outra coisa que eu também tenho umas perguntas que eu faço que só vai dar, por isso que eu tenho que ir para o céu. Porque se eu não for, nem vai dar para esclarecer. Eu fico imaginando o otário do Adão. me perdoe, não está aqui, eu falo mesmo. A Eva falando com ele, ó, eu comi e não morri. Comi e não morri. Se não comi, comemorri. Como, meu Adão? Se eu sou o Adão, eu ia falar para Adão, para a Eva, aí Eva, deixa aí em cima. Finalzinho da tarde, depois que Deus chegar, eu como. E a hora que Deus chegasse, eu falasse assim, chega aí. está vendo isso aqui, é mordido? Olha lá, o senhor falou que morria. Difícil de matar aquilo, é ou não é verdade? Não, você está... Ô gente, é o futuro que está em jogo, aí não pode brincar. Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que quem pode te levar ao pecado, são as pessoas mais próximas de você. aquelas que estão mais perto. Sabe o que o Adão faz? Come. Ultrapassa o limite junto com a sua mulher. O texto diz que seus olhos forem abertos e agora eles vão lá e fazem umas roupinhas de folhinha de figueira. Eu fico me perguntando, para quê? Será que eles querem cobrir suas genitálias? Será que eles estão com vergonha de Deus ver aquilo que foi o próprio Deus que fez com suas mãos? Não. Quando Adão tenta cobrir aquilo, a mensagem bíblica não tem a ver com sexo, com pênis, com vagina, com seios. Não. A mensagem tem a ver com intimidade. O que a Bíblia está querendo dizer é que ultrapassar os limites faz com que o infrator perca a intimidade com o Deus Todo-Poderoso. É simples de explicar. Alguém toca a campainha no seu portão. Aí você fala para seu filho e diz assim, vai lá e vê quem é. Aí seu filho vai lá e vê. se for alguém conhecido, o que que seu filho já fala? Entra. E de longe já grita você. Mãe, fulano está aí. E fulano já vem entrando. Porque tem intimidade. Mas se não tiver, seu filho vai lá e fala, oh, tudo bem? Ah, eu vim falar com sua mãe. Espera aí um minutinho. Aí você vai lá dentro e fala, mãe, quem está aí é fulano. Se não tem intimidade contigo, você fecha a porta da cozinha, dá um pulinho na sala, joga as almofadas no lugar, troca aquela camiseta, bota uma camiseta legal, bota o chinelinho, se possível, às vezes troca até a bermudinha. e aí vai toda arrumadinha. Por que é que você se troca para uma pessoa e não se troca para outra? Porque uma tem intimidade. Quem tem intimidade pode ver quem você é de verdade. Quem não tem intimidade só vê a sua aparência. Quando nós rompemos os limites, seja qual for, inevitavelmente nós vemos diminuir a nossa intimidade com Deus e nós não podemos resolver isso. Isso é algo que não se resolve. Aquela folha de figueira, ela ia apodrecer, ela ia se degradar em questões de dias. Por quê? Porque nós não temos como resolver e devolver para nós mesmos a intimidade que precisamos ter com Deus. Segundo a Bíblia, gente, a caminhada é crescente, é glória em glória, é fé em fé, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A proposta é crescente, é uma ascensão onde eu vou subindo de nível. Sabe, é água nos artelhos, é água no joelho, é água nos lombos, é isso que Deus está procurando manter conosco. Uma intimidade que ao romper os limites, nós abrimos mão dela. O grande desafio é esse. Ah, pastor, antigamente as pessoas tinham mais intimidade com Deus. Claro que tinha. Porque antigamente as pessoas respeitavam mais os seus limites. Hoje pode-se fazer de tudo, nada mais é pecado. Para você, muitas vezes, um funcionário seu chega atrasado na sua empresa, para você chamar a atenção dele, você tem que ter cuidado. que fica ofendido. Oh, querido, por gentileza, não quero te ofender, amanhã você pode chegar mais cedo. Nós estamos olhando para esse ambiente, cada dia que passa, a qualidade, a nossa qualidade, eu falo de mim mesmo, de crente, meu filho, está diminuindo demais, cada dia que passa, a maioria de nós, oramos menos, não precisa levantar a mão não. Quase não lê a Bíblia. Esse dia, eu já falei isso aqui, mandei num culto, abri a Bíblia, no livro de Abraão, capítulo 3, verso 8. Depois de uns três minutos, um cara na frente, depois de vasculhar a Bíblia dele, olhou para mim em choque, e me disse, mas não tem esse livro? Eu falei, pensei que tinha, o infeliz brigando comigo, como se o jumento fosse eu. As pessoas leem menos, oram, oram, menos, veem menos a igreja, e quer ter uma intimidade com Deus, extraordinária, não vai rolar, não vai rolar, meu filho, vida com Deus, é vida com Deus, orar em todo o tempo, sem cessar, se aproxime de Deus, se torne alguém que Deus está procurando, como ele conversou com a mulher samaritana, aqueles que o adorem em espírito, e em? Verdade, é intimidade, para conseguir não ultrapassar os limites. Quando isso acontece sem sucesso, Deus chega, e diz para o Adão, cadê você Adão? Eu acho também isso um texto extraordinário, o Todo-Poderoso, uniciente, unipresente, chega no Éden e quer saber cadê o Adão? Adão, cadê você? Está atrás da moita. Deus deve ter pensado, ou faz ou desocupa a moita. Já tinha feito. Escute só, escute, preste atenção em mim, eu quero que você preste atenção em mim. Nesse momento, o homem diz que tem medo. E Deus pergunta para ele, mas quem te ensinou a ter medo? Ele disse, a mulher que o Senhor me deu. A culpa, ela não é assumida. Porque na verdade, gente, eu já falei isso aqui, um erro, ele não deve detectar o culpado, ele deve detectar um responsável. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade do fato acontecido, mais rápido você consegue corrigir a postura, remediar a situação, consertar, rever as coisas, reconstruir. Hoje eu vejo muitas pessoas que dizem, não, eu sou culpado mesmo, não quero saber se você é culpado, eu quero saber se você é responsável. porque quando você assume responsabilidade, a responsabilidade vai requerer de você uma mudança de postura para corrigir. Eu já citei esse exemplo aqui, quero citar de novo, eu quebrei um copo na minha casa, se eu acho que eu sou culpado, o que é que eu faço? Sabe o que eu faço? Ô gente, quem é que botou esse copo aqui? Isso aqui é lugar de botar copo? Dá vontade de eu quebrar a cara de vocês? O que que é esse? Esse é o culpado. Ele quer transferir para alguém. O responsável, ele quebra o copo, o que que ele diz? Ô gente, não vem aqui não, acabei de quebrar o copo. Tá? Vocês vão cortar o pé. Eu vou pegar a pazinha, eu vou pegar a vaçônia, eu vou varrer os cacos de vidro, vou jogar fora, eu vou lá na dispensa, vou pegar outro copo, vou colocar no lugar e vou ver se tem mais copo para repor, se mais um quebrar. O que que é isso? Isso é responsabilidade. Hoje a gente não muda porque não quer, porque estamos estamos transferindo responsabilidades, ultrapassando o tempo inteiro limites e achando que nós podemos resolver. Deus chega e diz, esse negócio não vai dar certo. O verso, olha, esse para mim é um texto extraordinário. Olha só, Gênesis 3, 21 e fez o Senhor Deus. Presta atenção porque a Bíblia está dizendo que Deus se torna um estilista, um costureiro. Olha a posição que a Bíblia coloca a Deus e o Senhor Deus fez. Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus diz para eles, essa folha ela não vai funcionar. Então eu vou preparar uma vestimenta para você de pele. Pele de que? Sintético? Pele de onde? De onde Deus vai tirar pele para fazer uma roupa para vestir a nudez do homem para dar ao homem a possibilidade de se reintegrar na comunhão e na intimidade? num animal que vai morrer. Não tem pele para vestir o homem sem que alguém morra, sem que o sangue seja derramado. No jardim do Éden aparece agora a figura do Cristo, do Salvador, do Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. daquele que vai nos vestir. Ou seja, que vai cobrir a nossa vergonha e vai nos dar condições de sermos íntimos de Deus. Novamente, gente, por favor, fale para mim o que a Bíblia proíbe eu e você de fazer que é bom para a gente. nada. Todos os conselhos bíblicos, tudo aquilo que ela diz para não fazer é porque é nocivo para nós. Nós somos livres com Cristo e não prisioneiros em Cristo. as pessoas estão mudando essa tônica, fazendo com que os jovens tenham vontade o tempo inteiro. Qual é o grande problema hoje dessa geração? Nós não queremos limites. Queremos ser ateus sem saber o que é o ateísmo. Queremos o comunismo sem saber o que é o comunismo ou o socialismo. Queremos uma vida sexual ativa sem termos noção do preço que vamos pagar por isso. Queremos o divórcio sem saber. nós estamos olhando para uma sociedade se afundando simplesmente por coisas tão simples. Saber qual é o seu limite. Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Não, eu quero a regra. Pastor, é pecado? Não, não é pecado, querido. Não é se é pecado. Você precisa saber se é lícito, se convém, se pode escandalizar alguém, se pode deformar, se pode falar ou podem falar mal da igreja por sua causa, se pode falar mal de Cristo por sua causa. Essa sensibilidade nós estamos perdendo. quanto mais rápido nós recuperarmos isso, melhor vai ser para todos nós. Porque preste atenção no capítulo 3, no verso 24. O homem está vestido de pele, no verso 21. Mas no 24 diz assim, Havendo lançado fora o homem pôs ao oriente do jardim do Éden querubins com uma espada inflamada que andava ao redor para aguardar o caminho da árvore da vida. Caminho da árvore da vida. O homem pode continuar comendo de todas as árvores, inclusive da do bem e do mal. Mas ele não pode mais comer da árvore da vida. Trocou. Antes ele não podia comer da árvore do bem e do mal e podia comer da árvore da vida. Agora ele pode comer da árvore do bem e do mal se é que pode, dependendo da posição que ela ocupa no jardim. Eu também não tenho informações para isso, mas uma coisa eu tenho certeza, da árvore da vida ele não come mais. Ele está vestido, ele vai embora, ele vai sair do jardim. Por quê? Porque ele fez o mesmo erro de Lúcifer. Quis ser maior, quis conhecer tudo, então ele vai embora porque Deus é justo e se expulsou Lúcifer do céu, expulsa o homem do paraíso. Agora o homem também está na rua, vestido é verdade. Mas o mais interessante disso é o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. O desejo de trazer-nos de volta faz com que o tabernáculo seja estabelecido, faz com que a oferta e o sacrifício se estabeleçam. É verdade. Mas novamente ele precisa de homens e os homens fracassam e o sistema de salvação do Velho Testamento dá lugar agora à beleza da graça, da chegada do Cordeiro, daquele que João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Me parece que a Bíblia, que é o único livro, a única história, sabe, que o herói morre para salvar o vilão. Que aquele que vai para a cruz vai para estender a mão de misericórdia para mim e para você. E por que, pastor? Por uma coisa muito simples que tem que acontecer. Se começou no Gênesis, como é que isso termina no Apocalipse? é isso que nós precisamos entender. Jesus vem, morre, salva todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele morre para salvar a todos, a todos os quantos, ou quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de? Mas preste atenção, Jesus só salva quem o recebe. eu já falei isso diversas vezes, dois ladrões, um vai e é salvo e o outro não, por quê? Porque um disse para Jesus assim, lembra de mim quando entrares no teu reino, o outro disse, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, desça da cruz, me tire daqui, essa é a tônica de um. quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? O Apocalipse, lá na frente, Apocalipse capítulo 2, verso 7, ele diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, ao que vencer. pastor, de que vitória a Bíblia está dizendo? A vitória de não ultrapassar os limites. Quando é que eu tomo uma ceia? Domingo foi dia de ceia, já já você vai cear naquele cantinho, quem não ceou? Mas o que é isso, pastor? É a comemoração, é eu dizendo assim, senhor, muito obrigado, muito obrigado, senhor, eu fui tentado esse mês eu fui perseguido, mas foi tão difícil Deus, eu recebi tantas ofertas, propostas, tantos desejos, tantas tentações, para que eu ultrapassasse os limites, e eu venci. E a Bíblia diz, ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da da vida que está no meio do paraíso de Deus. Presta atenção de que quando eu venço, eu recebo de Deus o direito de ir até aquela árvore, é o que está dizendo aqui, a árvore da vida, e ter acesso a ela, aquilo que, ao romper pelos limites, eu acabei ficando distante. Por isso que a vida do pecador, ela não traz satisfação. Por isso que você nunca vai ver um pecador pleno. Ele pode ser milionário, mas tem algo nele que dinheiro não supre, que coisas materiais não supre. o homem tem uma lacuna, um buraco, uma peça desse quebra-cabeça, que só comunhão com Deus. Hoje nós quase não falamos mais de santidade. Hoje as pessoas podem usar a roupa que quiser, hoje elas podem frequentar os lugares que quiserem, hoje elas podem fazerem o que quiserem, por quê? Porque em muitos ambientes o membro da igreja, o frequentador, ele se tornou um cliente. Então, se você desagrada ele, ele pode ir embora, porque é muito mais fácil mudar de lugar do que mudar de postura. Para nossa mente ela gasta muito menos energia, é muito menos doloroso para ela repetir um comportamento comum. Todas as vezes que você expõe a sua mente, o seu cérebro a um novo comportamento, a primeira coisa que ele vai querer saber de você, é se ele receberá algum, alguma recompensa imediata, e talvez se esse novo comportamento der para ele uma recompensa imediata, talvez ele acabe cedendo para fazer. Mas se essa recompensa for de longo prazo, provavelmente seu cérebro vai rejeitar e vai manter você nesse comportamento que você já tem há tanto tempo. Eu não sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo, mas eu confesso a vocês, eu nunca vi numa velocidade tão grande, eu estou vestido assim de pastor, que hoje eu preguei de manhã no café de pastores de São Paulo, amanhã de manhã prego no café de pastores de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, porque eu me tornei presidente do conselho de pastores do Rio de Janeiro, do Comércio, mas preste atenção, hoje eu tive com ministro da infraestrutura lá em São Paulo, ouvindo as coisas, percebendo as coisas, eu nunca vi um aceleramento tão grande, tão grande, a igreja vai viver daqui uns dias o melhor momento dela, a igreja vai viver um momento extraordinário, você sabe porquê? porque vão persegui-la, porque vão fechar as portas da nossa igreja, porque vão nos impedir falar de Jesus, porque não vai caber mais crente misturado com cristão, o anjo vem para tirar o joio do meio do trigo, não vai ter lugar para crente meia boca, você está entendendo? A seleção está sendo estabelecida, essa é a grande verdade, nós estamos sitiados, o comunismo chegou de uma tal forma, eu já falei isso aqui, hoje ouvi isso de novo, estão me chamando, me chamando, porque eu tenho uma rede social um pouquinho maior, de miliciano digital, deixa eu falar uma coisa para você igreja, conserta, porque a chapa vai esquentar, já já não tem mais grana espécie, é tudo digital, eu não sei nem se vem uma besta só, porque eu vejo tanta besta, que eu já estou perdido, mas vai ser maneiro para igreja, eu não acredito que vai dar mais muita gente, eu confesso a você que já pensei em diminuir o tamanho da nossa igreja, certo? Será que vai ter tanto cliente assim a hora que a chapa esquentar? Se hoje a turma já está, qualquer coisa que você fala para a pessoa, ela vai embora, nosso pastor foi grosso, grosso é o satanás, eu sou um dom Juan, então igreja, vou falar uma coisa para você, até eu estou falando comigo de madrugada, Cláudio, ora meu filho, ora Cláudio, o olho fala, dorme Cláudio, Cláudio, o satanás vai ser solto, ele está preso ainda, o maluco, está comandando tudo do presídio, segundo a Bíblia, ele vai ser solto, e aí eu quero ver, gente, vai ser o maior barato, eu queria estar na porta do inferno, só para ver, as pessoas chegando, nossa, você aqui, nossa, legal, ainda bem que não vou estar sozinho, trouxe maior, você está rindo, mas o assunto é, gente, Jesus está voltando, aliás, eu pelo andar da carruagem, a igreja, meu irmão, ela vai nadar de braçado, vai ser maneiro, ver a gente sendo preso, pensa, eu lá, preso, porque eu vou, eu não tenho outro jeito, se eu falar assim, nega Jesus, eu falo, não vai rolar, você vai ser preso, vai prender seus filhos, falei, fala com Deus, que é filho dele, antes de ser o meu, não cabe mais não, gente, bota seu joelho e boca no pó, vão ter intimidade com o eterno para a gente ter força, porque a turma está vindo de voadora, com os pés nos peitos da gente, se você souber o que essa turma está preparando, eu não gosto nem de falar que já virou o apocalipse na igreja recomeçar, mas eu vou falar para você, não brinca não, provavelmente daqui uns dias eu não vou poder falar mais isso, a hora que me proibirem de ter rede social, eu venho aqui falar com vocês, escute o que eu estou falando, ah pastor, não pode, bloquearam a rede social do Trump, bloquearam a rede social do Luciano Hanck, eles bloqueiam o que quiser, você está entendendo? pastor, botando medo, vou dormir de luz acesa hoje, não, o satanás está aí, eu estou falando sério, certo? Então, não dá mais para ter crente ultrapassando limite aqui, vivendo de qualquer jeito, pulando o muro, falando palavrão, adulterando, não orando, não dá nada, não dá mais, pastor, nós vamos virar a igreja da restauração, a gente vai virar o que tiver que virar, sembra de e Deus, vamos embora, bota, sai com brindas, irmã, para de cortar o cabelo, infeliz, tira os brincos, esse tempo requer de nós santidade, sem santificação, ninguém verá Deus, não dá para brincar, olhe pelo nosso Brasil, olhe pelo nosso Brasil, olhe pelo nosso Brasil, por nossa nação, por quê? Porque nós vamos comer da árvore da vida, sim ou não? Sim ou não? Claro que vamos, nós estamos com Jesus, mas nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo aí, respeite sua opinião, respeite seu posicionamento, mas eu acho que você precisa buscar um pouquinho mais de informação, e praticamente não vou falar disso mais, mas se você é a favor de comunismo e de socialismo, me diga francamente, pode levantar a mão, aqui nós não temos problema nenhum para isso, você mandaria seus filhos para os Estados Unidos ou para Cuba? Quem mandaria para Cuba para viver lá naquele paraíso cubano, levante a mão, você mandaria seu filho para o Canadá ou para Venezuela? Levante a mão, você mandaria seus filhos para Inglaterra ou para um dos países da fragmentação da Rússia? Com todo respeito à opinião de todos, me diga onde é que socialismo e comunismo funcionam? Ah, pastor, o senhor é a favor de, o senhor é Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro, não, eu não sou um homem, eu só dou uma olhada de perto, rapaz, mas a ideia do socialismo é fantástica, a ideia é, é extraordinária, ela só não funciona em lugar nenhum, é isso que eu queria que você pensasse, pense nisso, porque nós moramos aqui e precisamos orar pela nossa nação, eu não tenho medo de quem vai ganhar ou perder, porque eu vou orar por quem ganhar ou perder, se amanhã a esquerda estiver no poder, você pode ter certeza que meu joelho vai estar na madrugada orando pelo governante que estiver à frente do meu país, porque eu vou obedecer a Bíblia, agora a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, pense nisso, feche seus olhos, feche aí, eu sei que hoje o cu está acabando esquisito, isso até é filme de terror, mas feche aí, Senhor em nome de Jesus, nós entendemos a responsabilidade que temos e fomos criados, dotados da capacidade de raciocínio, o Senhor sempre acreditou em nós, nos dando livre-arbítrio, nos dando escolha, colocando os limites, não para nos desafiar, mas limites tão pequenos, em todo jardim, só tinha um, e esse único limite foi ultrapassado, que a graça manifestada em nós por Cristo Jesus, o poder de Tua palavra e conhecimento que temos através de todos os ensinamentos, nos instruam e nos fortaleça também através de Teu Espírito Santo, para que possamos nos afastar desses limites, não ultrapassá-los, para não trazer para nossa vida, para os nossos negócios, para nossa família, para igreja, resultados e famas negativas, tomo o Brasil em Tuas mãos, nós não confiamos em homens, não é carros nem cavalos, mas é o Senhor dos exércitos, o Brasil te pertence, Ele é Teu, cuida da nossa nação, cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, cuida dos nossos idosos, oh Pai, e para que isso aconteça, o Senhor precisa usar gente, gente que acredita no Senhor, pois governantes, oh Pai, que tenham coração, em Te obedecerem nos Teus princípios, ajuda a nossa nação, e tem misericórdia de nós, Pai, abençoa a igreja brasileira, ó Pai, que aquilo que aconteceu na segunda-feira, daquele pastor que se matou dentro da igreja, seja banido, ó Pai, do coração dos líderes religiosos, sustenta-nos, ó Pai, e nos fortalece, te damos graças por tudo, por Tua bondade e misericórdia, leva-nos aos nossos lares, guardado por Tuas boas mãos, livra-nos do homem mau, livra-nos de todo acidente, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus. Amém.